LLR, valeu Fabinho, já pode avisar com essas filha da puta que ela vai ter que sofrer, hein, mano Valeu Esse é o barco, já perdeu a rede, calma, soltou Esse barba branca, o piranhal Aqui no DIC, hoje novinha você não se mete O meu mano, tente a teste O meu mano, tente a teste Esse é o mano Ted, é Ted Ele quer tuca tua bocetinha Deixa Ted que vai descomer Um dança técnic que vai tinha ido a escolar Hoje há o jagno no dique, não adianta correr Hoje há o jagno no dique, não adianta correr Hoje há o jagno no dique T комментарia que vê O dança técnico vai descomer Deixa a tédia que vai descobrir Deixa a tédia que vai descobrir L, L, R Seu puto Pira, pira, tem chambado Esse é o L, C, Barba Branca Eu trabalho é por rápido, porra Apoquim, apoquim, apoquim Apoquim, apoquim Apoquim, apoquim Apoquim, apoquim Apoquim, apoquim Novinho Vou contar uma história Revelar, revelar um segredinho Quero poder contigo e também com teu amigo Pode, pode, pode Tiro do cu e bato na buceta 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 Ela passa a garra no gringo porque ele tem a piroca de imã Ela passa a garra no patrão porque ele tem a piroca de imã Passa, 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 joga na janela O que é 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 Quem cheira, quem cheira, quem é de ferro? Semantes mentiras Meu copo barato Tem, tem, tem Essa é meu mano já deve a бор da r». Vem você, vem você, ton de aço Vem você, tom de aço Vem você,半 de aço Tem você tão de aço, piranha aqui do barro, gosta de arrancar cabaço Piranha aqui do dique, gosta de arrancar cabaço Piranha do lixão, gosta de arrancar cabaço Tem você tão de aço, tem você tão de aço Piranha lá do barque, gosta de arrancar cabaço Piranha do dois irmão, gosta de arrancar cabaço Piranha do JG, gosta de arrancar cabaço Piranha lá do Ana, gosta de arrancar cabaço Isso, não é esse barba branco Meu trabalho é pro rato, porra! Só a R bolado, tu vai entrar na bala se tenta pegar o rato, tu vai entrar na bala se tenta pegar o rato. O que é que a bala é bom, só que ela já é homem, ela não vai correr. Tento pia na faixa e o xaninha tem codonte, viu que o babulha doido se pia no cocobombo. Obo de da fazenda, tem fuzil antiaéreo, tu vai entrar na bala se tenta pia no zero. G3, meiota, só a R bolado, tu vai entrar na bala se tenta pegar o rato. G3, meiota, só a R bolado, tu vai entrar na bala se tenta pegar o rato.